Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser a minha maquiagem pro verão Eu tô quase preferindo ficar sem, né? Porque tá muito difícil É a maquiagem dessa foto aqui, ó Parece que eu tô em paz, mas eu tô de mau humor no dia dessa foto Igual eu tô agora também, porque quando é verão eu fico de mau humor Por causa do calor Vou começar com o meu protetor... Ah, vou aproximar Vou começar com o protetor solar Eu tô usando esse daqui, ó, da Vichy Ele é um protetor FPS30 de toque seco E diz aqui que controla o brilho e matifica a pele Eu comecei a usar tem uma semana esse daqui O problema é que ele é branco, né? Então quando eu vou sair sem maquiagem, só passo ele Eu fico com a cara muito branca Igualzinha aquelas meninas que erram a cor da base e não percebem Ah, mas eu nem ligo Eu só com a cara branca mesmo E ele seca mesmo, tá gente? Ele deixa a pele bem sequinha Eu tô roxa aqui, ó Ah, eu tô passando pouco protetor aqui porque é pro vídeo Eu não queria nem tá passando porque tá gastando Mas se você for sair... A quantidade certa de protetor solar pra você passar É do tamanho de uma moeda de 10 centavos, tá? Senão você tá só gastando produto e ele não está fazendo efeito Aqui eu tô passando pouco só pra mostrar pra vocês No verão eu uso essa base fluida da Vult Inclusive eu tenho um vídeo aqui mostrando como fazer pra sua maquiagem durar mais no verão, tá? Eu uso a número 3, que ela é mais escurinha Eu gosto de espalhar ou com a esponja ou com o pincel Duo Fiber Esse daqui é o DS01 da Macrylan Porque ele deixa uma cobertura levinha E esfuma bem a base Aí eu passo assim em movimentos circulares A base fica bem esfumadinha Nem dá pra ver que eu tô de base, praticamente E fica uma coisa bem levinha Não adianta você usar base de alta cobertura no verão Porque vai derreter Vai ficar feio Agora a gente abre o corretivo Vou usar da Maybelline Que é o que eu tô gostando muito Que é aquele Instant Age Rewind Minha cor é a Light Pally Tô triste, ele tá acabando Não passo na pálpebra Porque meu olho fica muito pequeno Eu não vou passar sombra Será que tá muito clara essa imagem, senhor? Não tem ninguém pra falar Acho que melhorou, né? Não tem ninguém pra me dar uma luz Agora, gente Eu vou usar esse pó aqui da Tracta Se eu não me engano é lançamento deles Ele tem FPS 20 Gostei muito desse pó Sabe por quê? Ele segurou minha maquiagem de um jeito Que muitos outros pós não seguraram Agora ele tem problema O número 1 dele é muito amarelo Quem for muito branquinho não vai conseguir usar Você olha assim e pensa Nossa, que cor clara! Mas quando passa na pele Ela é escura A primeira vez que eu usei Eu fiquei até um pouco assustada Agora a gente vem com cotonete Com demaquilante É esse Gold Brown da RK By Kiss Só que eu passo em menor quantidade Eu venho com a pastinha Eu passo realmente só onde tá mais claro Aí eu misturo nas duas cores Reforço aqui em cima E venho com essa escovinha E penteio Pra dar uma esfumada Não ficar tão marcado Agora que eu tô lembrando Que eu esqueci Eu esqueci de passar o Lip Tint E agora, gente? Era pra ter passado o Lip Tint em cima da base Eu vou fazer aqui Mas finge que eu tô só de base, tá? Só um pouquinho, ó Não bota muito Senão fica parecendo que você tá com rosácea E tem que ser rápido Passa E vai no desespero Porque senão ele mancha Pra quê passar o Lip Tint? Só pra... É... Pra nada mesmo Tô brincando, gente É só pra... É pra segurar o blush Dar uma reforçada Na maquiagem da gripe Como eu falei pra vocês Que a maquiagem da gripe tá na moda Olha a cagada que eu fiz Passei o Lip Tint em cima do pó Tirou todo o pó O momento que eu vou retocar aqui, tá? Daí, agora a gente vai pro contorno Eu vou usar o Hula Só tá tendo esse daqui mesmo Não, vou botar esse no vídeo não Fim da essência Tem que ser um contorno mais quente Tem pele que não combina muito com contorno quente E você não usa Usa o Free mesmo Mas o meu eu botei mais quente Que é pra ficar mais verão, né? E eu também gosto Faz contorno de acordo com o formato do seu rosto Sou textuda Pra fazer o quê? Tem que disfarçar o outdoor Eu gostei desse Hula aqui da Benefit Eu comprei um mini kit Já falei pra vocês Com alguns produtos da Benefit Que são os mais famosos pra testar, né? Porque eu vejo o pessoal falando muito Esse foi um dos que eu mais gostei Gostei até mais do que o primer Eu trago pra cá, ó Pras bochechas também Só um pouquinho de leves Pra parecer que eu gosto de praia Gente, já gostei muito de praia Hoje em dia Eu prefiro o acondicionado mesmo Prefiro piscina, sabia? Mas eu não tenho, no caso Então eu não tenho direito de prefirir nada No caso, né? Contornar um pouquinho o nariz Contornar não, né? Devolver sombras do nariz Blush pra fazer o efeito da gripe Eu vou usar esse daqui Que ele é da Número 21 Que é marca de farmácia A cor 41 Se chama Vila Isabel Pra fazer esse efeito de gripe Tem que ser um blush assim, ó Bem nesse tonzinho Daí você vem com o pincel Como se tivesse queimado do sol Fazer assim por cima do nariz Bem tambres Olha que garota verão Vou pegar agora um iluminador dourado Eu tô gostando muito de usar esse Dessa palheta da Ruby Rose Que é a Peach Cheeks Inclusive dava pra ter usado esse blush também Esse daqui, ó Coralzinho E sim Eu vou passar iluminador Na minha make de dia Eu achei que ficou a cara do verão Com o pincel da Macrylan DF04 Claro que em menor quantidade Vem com o dedo mesmo E passa aqui no canto dos olhos, ó Agora a gente abre a máscara Eu vou usar essa daqui A verde da Ruby Rose Tem que esperar secar o borrado Mas nos lábios Você tem várias opções Pra deixar os seus lábios rosados Tem a opção do lip tint Tem a opção desses batons Esse daqui Ele fica rosado De acordo com a temperatura dos lábios, ó Parece aquele batom verde De antigamente Ó, aqui Não tá quase aparecendo Porque minha mão não deve tá quente Tem a opção de você passar Batom vermelho Aí você deixa uns minutinhos Depois tira Com papel higiênico Tá? Não é pra tirar com o lenço umedecido Que o seu lábio também vai ficar rosado Eu vou passar o lip tint da Zanf Porque é o único que eu tenho De lip tint Que é o Miga Nossa, minha boca tá toda ressecada Eu venho com esse gloss Que eu amo da Tracta Que é a cor Marrasquino Que ele também é rosadinho Faço por cima O efeito rosado da boca Dura bem mais Ó Pra tirar o excesso de gloss Limpo em qualquer lugar Eu tô lhe pondo na medo Aqui eu borrei Por último, não menos importante Vou usar a que chegou agora Que é a bruma da Face Beautiful Gente, sacode Não tá... Ué Ah, tá Ó Aí o brilho aparece Ele é uma bruma iluminadora Você só... Tchuk Eu nem usei ainda Ou então bota água termal Ou então não bota nada Faz o que você quiser E essa é a minha make natural Toda bonita, toda natural Bom, gente O vídeo foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de clicar em gostei Se você faz alguma coisa de diferente Na sua make de verão Deixa aqui nos comentários Se ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau